A dois dias do referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia queimam-se os últimos cartuchos. Os defensores da permanência do país na UE tentam convencer os britânicos entregando folhetos à saída ou entrada do metro. Os que são pelo Brexit fazem campanha porta a porta. O multimilionário George Soros escrevia em tom de aviso esta terça-feira num artigo de opinião sobre a saída da União Europeia no The Guardian, Os meus 60 anos de experiência dizem-me que a Libra vai entrar em queda livre juntamente com os vossos padrões de vida. Os únicos vencedores serão os especuladores. Também David Beckham se mostrou através das redes sociais favorável à permanência do Reino Unido na União Europeia e afirmou que vai votar nesse sentido. Na sua página no Facebook é possível ler, Pelas nossas crianças é melhor que enfrentemos os problemas unidos e não sozinhos, ainda que vá dizendo que, seja qual for o resultado, a Grã-Bretanha será sempre grande. E mesmo outros europeus tentam convencer os britânicos, o movimento Haga Brit, abraço um britânico em português, diz que é melhor permanecer na União Europeia. Sabe, permanecer, permanecer.